Oi, oi, gente! Tudo joinha com vocês? Avô Moda e Casa, campanha 7 de 2022. Gente, agora eu tô mais de boa, cheguei em casa e vou gravar com mais calma aqui a Moda e Casa pra vocês. Aqui na capa já tem a nova linha aí de modeladores com tecido inteligente que hidrata com manteiga de cacau. Pode isso, gente? Segundo a Dona Avon, pode. Mais proteção e liberdade com o poder do cacau. Aqui o índice. Aqui a hashtag Eu Visto e Hidratação. Conheça a nova linha de modeladores com propriedades da manteiga de cacau que em contato com a pele proporciona hidratação, proteção, nutrição e liberdade. Por R$109,99. Modela, hidrata, nutre e protege. Gente, é muito modelador. Eu não sei vocês, mas meus olhos andam meio cansados de ver modeladores aqui na Avon. Pijama, R$139,99. Gente, se eu passar algum lançamento aí é porque eu tô vendo junto com vocês essa revista, tá? Aí vocês deem pausa pra ver melhorzinho. Deem print. Estou gravando a noite, tá? Por isso que a luz tá atrapalhando um pouquinho. Mas é bom que a gente já mata um pouquinho da curiosidade, né? Calcinha super alta, mais modeladores, boxer. Estampa de zebra bombando. Dezenove, essa maiorzinha. E R$12,99. Mais meias. Primeiro por R$12,99. E a segunda por R$10,39. Desculpem o barulho, tá, pessoal? Ó, suporte pra celular. Esse suporte já falo logo. Eu não comprei da Avon. Comprei lá no Xing Ling mesmo lá no centro. Mas não curti não, porque ele balança muito. Aqui os produtos do Instituto Avon. Aqui a gente comprando ajuda as causas. Ai, que lindinha, gente. Tendência burro chique. Aposto nessa moda fresh. Que lindinho, gostei. Desconjuntinho. Chirineve. Calçados. Calçados. Porta tudo. Signature. R$12,99. Os produtinhos que a gente já viu em outras campanhas aí, né? Olímpicos. R$259,99. R$199,99. Tendo diferentão. Masculino. As colônias dos personagens. Das princesas. Frozen. R$10,99. Brilho labial. R$7,99. Kitzinhos da Minnie, do Mickey. R$10,99. R$10,99. Aí, da Minnie, do Mickey. Ou dos Vingadores. Avengers. Que gracinha. Gente, tô quase pegando essa marmitinha pra mim, que tá muito fofo. Tentar passar mais rápido aqui. Nova coleção. Nova coleção. Que gracinha. Que gracinha. Kit R$49,99. Ainda vem produto grátis na compra do kit. A boleira voltou com outra cor. Lilás. Rosa, cor do momento. Caçarola de vidro. R$129,99. Linda, 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 linda. Aquele kit que a gente já conhece. Na mega oferta. Arco-íris. Arco-íris. E o de prato fundo. R$69,99. Com quatro itens. Leve quatro, pague três. Nesta oferta, cada unidade custa R$9,74. Os paninhos. Os paninhos. Bolsa térmica. Colabia. E aí. Na compra de qualquer produto destas páginas, R$90,91, leve o separador de gema grátis. É ótimo esse separador, gente. Eu tenho um, mas é de uma outra marca, né? Mas é ótimo, ótimo, ótimo. E dá tapoé. Mas qualquer separador de gema é top. Na cozinha é muito útil. R$4,99, não agora ou nunca, por esses produtinhos aqui. Porta metade, tomate. Porta metade, limão. Porta metade, alho, cebola. Porta metade, banana. Produtinhos Mickey, mini da Disney. Que a gente ama, né? Quem que não gosta de produtinhos Mickey e Minnie? Mais meias. E a guitarra. Acessório de beleza. Acessório de beleza. A toalhinha voltou, é top essa toalhinha aqui. Gente, é isso. Modo de casa. Campanha 7 de 2022. Já, já. Tô subindo aí a Avon Cosméticos. Obrigada a todos que assistiram esse vídeo. Curtam aí o vídeo. Comentem aí o que vocês acharam da Moda e Casa. E compartilhem para que mais pessoas possam ver esse conteúdo. Um beijo e até o próximo vídeo.